Oi pessoas, Elzinga aqui. Esqueça tudo o que você sabe sobre Pelotas que eu vou te provar hoje que ela é a melhor cidade do Brasil. Duvida? Bom. Pelotas é um lugar diferente, eu preciso dizer. É uma cidade grande com aquela alma de cidade pequena. É um lugar agitado, mas tem aquela loucura de capital além de que praticamente todo mundo se conhece por lá. Até os estudantes que vão e vêm a cada semestre. Pelotas é a famosa princesa do sul por conta da sua posição geográfica que está no estado e pela importância econômica, além de ser uma das cidades mais importantes de toda essa banda do Rio Grande. E caso eu precise falar, se você ainda não sabe, Pelotas é a terra do doce. Na verdade, toda essa região é uma região doceira, uns formigão assim mesmo que produzem doces dos mais variados tipos e tem origem portuguesa. E pra honrar essa tradição de tanto açúcar no corpo, nada mais justo que exista por lá uma fena doce que é tipo essas feiras que você vê na sua cidade que você vai, se enche de panfletos com a diferença de ter doce pra qualquer criança ficar três meses no dentista depois. Mas vale a pena, vai por mim. E olha que curioso, porque Pelotas durante a década de 1860 era um reduto de charqueadas, esses lugares de produzir charque mesmo. Eram mais de 100 mil cabeças de gado que viravam charque lá na época e a maior parte do produto acabava indo pro nordeste brasileiro. Pra aproveitar a viagem, os barcos acabavam retornando com açúcar. E aí foi só questão de tempo pra essa doçura toda virar o grande chamariz da cidade, mas não sem antes ter sido consumida apenas pela privilegiada elite. Depois o negócio se popularizou com um grande destaque, é claro, pro quindim que foi criado ali e adaptado de um doce português chamado Brisa de Lis, que originalmente só muda o coco pelas amêndoas. Depois a galera começou a produzir aos montes tudo quanto é tipo de doce e até hoje Pelotas vive dessa fama maravilhosa que todo dentista ama. Então, no fim, se juntarmos o charque com os docinhos, podemos dizer que Pelotas é terra do sal e do açúcar. Tô errado? Não? E provavelmente você deve estar aí se perguntando se eu vou falar do porquê de Pelotas. Tem aquela fama de cidade dos viados, né? Viado no sentido despreciativo de gays mesmo porque o bicho não tem lá. Eu acho, nunca vi pelo menos. E aqui vai uma história pra dar um tapa na cara de muita gente. Lá na mesma época das charqueadas, os produtores ganhavam muita grana e por isso queriam que seus filhos fossem educados da melhor maneira possível. E sabe o que eles fizeram? Mandaram eles pra Europa, principalmente lá pra França. E aí quando a piazada voltava, chegavam cheios de trejeitos do velho continente, roupas diferentes e coisarada. O charro ficou maluca, ainda mais depois que Pelotas ficou neutra durante a Revolução Farroupilha. Pronto, foi o suficiente. Pelotei-se é tudo, viado, porque usa roupa de grife e não quer brigar na guerra. Depois veio o caceta e planeta e deu a última pasada de terra pra fama pegar. E sabe o que é o mais curioso? É que Pelotas tem realmente gays, na mesma taxa como qualquer outro lugar do Brasil. Mas como é uma cidade universitária, muitos vêm de outras regiões do Brasil todo pra estudar lá. Então caso seu preconceito prevaleça, além disso que eu acabei de falar, saiba que um dia você pode chamar um pelotense de viado sem saber que ele nasceu em São Paulo. Aliás, caso não saiba, Pelotas é um baita polo estudantil no Rio Grande do Sul por conta da UCPEL, da Universidade Federal de Pelotas e de várias outras. Além disso, é um forte polo econômico nos setores do agronegócio, do comércio, de serviços e de gente que paga pra assistir o Brasil de Pelotas dar um varê em qualquer time que apareça por lá. E sabe quem veio da terra do doce? Simões Lopes Neto, um dos pioneiros do regionalismo. Yolanda Pereira, primeira Miss Universo brasileira que não é reconhecida pela Organização Mundial controversamente. E também Miss Rio Grande do Sul, que nesse caso foi reconhecida e que tem até uma estátua dela na cidade. O ator Juliano Casarré, a jornalista Alice Bastos Neves, Eduardo Leite, o nativista Leopoldo Racier, a dupla Clayton e Kledir, e a atriz Gloria Menezes e também o jornalista Tim Locke. E assim ó, se você me segue lá no TikTok vai saber do que eu tô falando, mas se não me segue, essa é sua oportunidade. Em Pelotas recentemente foi descoberta uma paleotoca lá no distrito de Monte Bonito. No caso, uma paleotoca é exatamente uma toca paleontológica feita por animais gigantes lá no tempo que o Lampião dava choque e que existe até hoje. Essa de Pelotas é um túnel de 8 metros de comprimento que ainda preserva as garras dos animais que a escavaram. Provavelmente foi um tatu super gigante. Pelotas também é lar da primeira casa de espetáculos do Rio Grande do Sul, o Teatro 7 de Abril, que foi tombada pelo IPHAN como um patrimônio histórico e artístico nacional em 1972. O curioso é que esse teatro nasceu a partir de uma sociedade dramática que homenageou a data de abdicação do trono de Dom Pedro I para seu filho Dom Pedro II, que é considerada historicamente como a segunda independência do Brasil. Pelotas ainda foi cenário do filme Incidente em Antares, do último romance de Érico Veríssimo, foi locação na produção da Casa das Sete Mulheres e também do filme O Tempo e o Vento. Mas o curioso mesmo é que o primeiro longa metragem de ficção produzido no Brasil, O Crime dos Banhados, foi feito lá em Pelotas e exibido em 1914. É lá também onde fica a faculdade de agronomia mais antiga do Brasil, que se chamava Imperial, Escola de Medicina Veterinária e de Agricultura Prática, mas que hoje pertence à Universidade Federal de Pelotas. Foi lá também que nasceu a primeira rádio gaúcha e uma das primeiras do Brasil em 1925, a Sociedade Rádio Pelotem. E ainda é de onde vem o terceiro jornal mais antigo do Rio Grande do Sul, o Diário Popular, fundado em 1890. E falando rapidão da história de Pelotas, tudo começa lá em 1758 com a doação de uma porção de terras ao Coronel Tomás Luiz Osório, logo ali perto das margens da Lagoa dos Patos. Antes disso, essa região servia de passagem para tribos indígenas, mas elas acabaram sendo extintas durante a guerra entre Portugal e Espanha. Como os espanhóis estavam a todo vapor naquela época, algumas pessoas fugiram das bandas da vila de Rio Grande e foram lá pras terras de Osório. Só que um tempo depois, o homem morreu enforcado porque foi acusado de traição. Aí chegou um cearense chamado José Pinto Martins, em 1780, e instalou a primeira charqueada pegando a ideia lá do Nordeste, que foi onde tudo isso começou. Então em 1835 o vilarejo se torna cidade e passa a se chamar Pelota. E se você estudou espanhol, ou não, não importa, deve saber que uma pelota é uma bola e provavelmente agora sua quinta série vai atacar novamente para fazer uma piada. Mas saiba que Pelotas também eram embarcações indígenas feitas em couro animal e vara de corticeira para atravessar os rios da região. E é daí que vem o nome. Pelotas é legal, né? Eu sabia que você ia gostar. Afinal, você chegou aqui no vídeo e não foi por nada, não é? Então continua comigo que agora vou te trazer todos os atrativos para te convencer de vez que Pelotas é a melhor cidade do Brasil. E se tiver de boas, dá uma entradinha lá no meu canal do Telegram depois, sei lá, vai que tu gosta. Se gostar, se inscreve, fica por lá, não sei. Bem, Pelotas é uma cidade que esbanja riqueza cultural. Não à toa foi concedido a ela em 2018 o selo de Patrimônio Cultural Brasileiro, quando tombaram o conjunto histórico e registraram as tradições doceiras da região. Então, se você curte principalmente coisas históricas, esse lugar é pra ti. Começando pela Praça José Bonifácio, esse é considerado o marco inicial de Pelotas. Ele surgiu em 1812 e foi denominado de Praça da Matriz por ficar justamente nos arredores da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, uma antiga igreja católica com decoração interna do famoso pintor italiano Aldo Locatelli. Outro lugar é o Mercado Central de 1853, que em 1911 passou por uma reforma. E nessa reforma instalaram uma estrutura de ferro bem no meio dele, como uma homenagem à Torre Eiffel de Paris. E logo ali, na frente do mercado, é onde fica o Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, no mesmo prédio onde fundaram a primeira faculdade de agronomia do Brasil. Ainda a Praça Piratinino de Almeida, com a histórica caixa d'água escocesa instalada em 1875 para abastecer Pelotas. E caso queira um bom ponto de referência pela cidade, a Praça Coronel Pedro Osório pode suprir as suas necessidades, porque ali fica um dos espaços públicos mais significativos de Pelotas, já que os principais casarões e prédios imponentes ficam nas redondezas. Ali é onde fica o chafariz que foi instalado para substituir um antigo pelourinho. Aliás, Pelotas libertou os escravos quatro anos antes do fim da escravatura. Também tem a Biblioteca Pública Municipal, o Casarão 8, popular Museu do Doce, construído em 1878, o Casarão 6, também conhecido como Museu da Cidade, e ainda o Centro Cultural Adail Bento Costa, que a galera chama de Casarão 2 mesmo e que foi o primeiro a ser construído em Pelotas, isso lá em 1820. E ainda nos arredores da praça tem o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, o antigo prédio do Banco do Brasil, a Igreja Anglicana, também chamada de Igreja Cabeluda, aberta ao público em 1892, que possui algumas trepadeiras bem curiosas que mudam de cor conforme a época do ano, daí o nome no caso. E o Grande Hotel, que é um baita de um lugarzão, bonito mesmo assim pra se bater uma foto bem bonita. Bota sem história, né? Aliás, cá entre nós, eu tô ligado que você tá de olho na minha camiseta. É da minha loja, tu shirts disfarça menos e vai lá na descrição que tem um link pra tu clicar e comprar tua, essa é minha. Mas falando do bairro areal, é lá onde fica o Parque da Baronesa, o ponte preferido do Pelotense, construído em 1863, que tem uma história bem legal. Na época, o espaço recebeu Aníbal e Amélia Hartley Antunes Maciel, que recém haviam se casado. Eles se tornaram conhecidos porque em 1884 assinaram cartas de alforria libertando os escravos, 4 anos antes da Lei Áurea. Então Dom Pedro II deu a Aníbal o título de Barão dos Três Serros. Mais tarde ele morreu e Amélia se foi embora pro Rio de Janeiro. Sua filha, que também se chamava Amélia, acabou ficando e ficou conhecida por diversos gestos bondosos. Aí deram o nome do lugar de Solar da Baronesa e em 1979 a família entregou a chácara pra cidade de Pelotas. Legal, né? Outro lugar interessante lá na cidade fica lá na Vila da Palha, um lugar perfeito pra quem tem a intenção de conhecer os antigos sítios de produção de charque. Lá tem a tal da Rota das Charqueadas, que passa por três empreendimentos que tem diversos serviços pra receber os visitantes. Inclusive essa rota faz parte do caminho Farroupilha, um roteiro que passa pelas regiões que foram cenário da Revolução Farroupilha. Uma dica nessa região é visitar a Charqueada São João, que foi onde gravaram a Casa das Sete Mulheres e que te dá a oportunidade de passear de barco pelo Arroio Pelotas. E não tem como falar de Pelotas e deixar de lado a Praia do Laranjal, que é um dos pontos mais visitados pelos próprios pelotenses o tempo todo. Não chega assim a ser uma praia como as que você tá acostumado aí no litoral porque ela é banhada pela Lagoa dos Patos, mas mesmo assim é um lugar incrível. O mais doido é só o nome do lugar que se chama Laranjal porque era pra ter uma plantação de laranjas ali, só que isso nunca aconteceu. Alguns destaques ali são o Trapiche do Laranjal, o cartão postal da praia e também um patrimônio cultural e turístico da cidade, que normalmente dizem ser mais fácil dar um eclipse do que ele tá funcionando de fato. E também o Shopping Mar de Dé. Outra coisa bacana, mais pro interior da cidade, é a própria zona rural cheia de riquezas gastronômicas, riquezas culturais, além do Parque Stoneland, que é um lugar de aventura assim, de eventos e tal, que é bem legal pra ir de vez em quando. Agora se tu quer entrar de vez na vibe pelotense, então precisa saber que o Carnaval de Pelotas é uma coisa de outro mundo e que ele existe desde o século 19 quando se chamava Carnaval Veneziano e era uma festa em celebração ao luxo da elite pelotense. Hoje é loucura mesmo. Também que a piazada lá de Pelotas adora se amontoar lá na Guilherme Gonçalves Chaves depois das aulas pra fazer qualquer coisa, inclusive dar uns beijos na boca. Que também os tiozão mais cult vão tomar café lá na Aquarius. E ainda que se você estacionar naquelas ruas com calçada alta, é bem possível que a porta do seu carro enrosque e não lá. Afinal, eram carroças que uma vez estacionavam ali antes de você e eu nascer. E nunca mudaram isso. Bem pessoas, por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, passem ali adiante. Se não gostaram, eu nem sei porque chegaram até aqui. Se quiserem contribuir com fotos ou informações dessas cidades pra um próximo vídeo, vai lá na descrição que tem o passo a passo. Tá bom? Um beijo nas suas tetas com todo respeito e até a próxima. Tchau!